Olá, pessoal! Essa é a nossa sétima aula do curso de SES, e hoje a gente vai aprender sobre mixings, um recurso super importante e interessante do SES, uma das coisas que agiliza muito a nossa vida, faz com que a gente pare de escrever várias linhas de código para a mesma coisa. Então, através dos mixings, a gente pode definir alguns estilos que vão ser reutilizados em toda folha de estilo. Eu já falei isso muitas vezes durante o curso, mas estou falando mais uma vez. Então, para definir um mixing, você coloca o arroba, o nome do mixing, abre parênteses, os parâmetros que ele vai receber, abre chaves e o bloco de código. Os mixings funcionam como se fossem uma função, ou melhor, uma função não, uma rotina da programação. É algo que não retorna um valor, ele executa algumas coisas para você. No caso, ele vai printar linhas de código na sua tela. O mixing que eu trouxe aqui é um mixing bem simples, de border radius. Vamos ver como ele funciona. Então, a gente cria o mixing. Esse mixing aqui, ele tem o nome border radius, recebe a variável radius. Embaixo, ele vai printar para você as regras do border radius. Você que trabalha com CSS, já sabe que, às vezes, a gente tem que escrever várias propriedades de vários jeitos para funcionar nos navegadores. E aí, a gente fica lá com várias declarações. Através do mixing, a gente cria um mixing que tem todas essas declarações, como é o caso do border radius. E a gente atribui o valor que foi passado. Então, aqui a gente tem o webkit border radius, variável radius, mos border radius, ms border radius e border radius. Então, ele vai receber o valor e vai encaixar nessas declarações. Para a gente utilizar isso no nosso SES, a gente vai utilizar o include, border radius, passar o parâmetro. E ele vai printar para a gente aquelas quatro linhas de código. Olha só como a gente economiza utilizando mixings. Então, vamos ver isso na prática. Vamos rodar isso no código. Vamos lá. Vou criar esse mixing. Ops. E, em seguida, eu vou chamar ele aqui nessa classe box. E vamos ver o que vai dar. Não deu nenhum erro. Então, ele printou para a gente, encaixando a nossa variável em cada declaração. Olha que maravilha. Olha como isso pode agilizar o nosso trabalho. Esse é apenas um exemplo com border radius, bem simples. Vamos entender um pouco mais sobre os tipos de mixings. Quando a gente cria um mixing, a gente pode também atribuir valores default para a variável que tem como parâmetro. Nesse caso, esse mixing que eu criei, exemplo aqui, o mixing título, ele recebe o size e ele recebe um color. E aqui, eu já declarei o color como blue. Então, se por acaso eu chamar esse mixing e passar só um valor, ele vai encaixar no size e ele vai imprimir o blue como default. Se eu passar o fonte size e passar outra cor, ele vai encaixar no mixing. Vamos ver aqui como funciona. Salvou. Salvou. Então, vamos lá. Aqui eu passei só o 14, então ele pegou o blue como padrão. Aqui eu passei o 14 e o green, ele encaixou o green no color. Então, esses são como você deixar alguns argumentos como default no seu mixing. Na chamada do mixing, existe também como você explicitar qual parâmetro você está passando. Em vez de você passar apenas os valores, você pode colocar qual é a variável que você está atribuindo esses valores. Então, dessa forma, a gente pode passar os nossos parâmetros em qualquer ordem. Porque a gente está explicitando em qual variável eles vão se encaixar. Dá certo da mesma forma. Vamos vir aqui. Sem erros. E aí ele colocou. Color green font size 14. Sem problema nenhum. Esse último exemplo é uma forma da gente passar vários parâmetros em forma de lista. Em vez da gente deixar a quantidade de parâmetros específica, a gente pode passar quantos parâmetros a gente quiser, como uma lista. Então, por exemplo, esse mixing de padding. Esse mixing de padding aceita um parâmetro, dois parâmetros, três ou quatro. Não importa, porque a gente colocou esses três pontos aqui na frente da variável que indicam que vai chegar uma lista. Então, vamos ver como funciona. Sem erros. E ele imprimiu 20, um valor, dois valores, três valores, sem problema nenhum. Porque a gente explicitou que era uma lista que estava sendo passada. Por hoje é isso. É isso que vocês têm que saber sobre mixing, como criar um mixing, quais as formas de utilizar. E a gente tem um exercício para a aula de hoje. Deixa só eu abrir aqui. Mixings. Vocês vão criar um mixing para os blocos de código que estão repetitivos no exercício, no estilo do exercício anterior. Então, duas sugestões que eu coloquei aqui são para border radius e para border sizing. E para box sizing. Certo? Então, é só criar esses dois mixings e adicionar no estilo. Até mais! Vamos lá.